Sociedade Bacabalense, bom dia. Estamos aqui no Ministério Público de Bacabal, dando entrada na nossa representação. Está bem fundamentada quanto à lei 13.045 de 2017, que aumentou a taxa de iluminação pública na cidade de Bacabal. Uma lei injusta, uma lei cruel, que não traz benefício a nenhuma sociedade, ao não ser desviar o dinheiro público, tirar o pão de cada dia da boca da família dos bacabalenses. Tirar também dos empresários, de todos nós que pagamos imposto. É uma lei injusta, é uma lei cruel, que já arrecadou 40 milhões de reais. Um milhão de reais todo mês. É como se a Prefeitura Municipal de Bacabal ganhasse na loteria esportiva. Nós não vamos desistir da nossa luta. É a maior injustiça social que já aconteceu no nosso município Bacabal. Essa lei 13.045, que eu já denominei ela de lei do cão, porque ela não traz nenhum benefício à sociedade. Acreditamos no Ministério Público da nossa cidade. Acreditamos no Judiciário da nossa cidade. Por favor, analise essa documentação. Nos ajude a tirar essa lei que tanto prejuízo, tanto mal causa a sociedade bacabalense.